Olá, bom dia. Vamos começar nossa aula, nossa aula de ensino religioso. Nós vamos iniciar nossa aula sobre o que é ética. A palavra ética vem do grego etos, que significa modo de ser ou modo de ser, o caráter. Isso indica o comportamento do homem. Esse comportamento é construído com base nas relações coletivas do homem e na sociedade onde nasce e vive. Então, o que nós podemos definir? São o caráter, o que a gente faz, as coisas boas que a gente faz, as coisas certas, praticamente. A gente vai falar o que é ética. Tudo que a gente faz de errado, praticamente, não é um comportamento antiético, não é ético. Então, o que é errado, não é ético. A ética está em tudo o que pensamos e fazemos. Precisamos dela para saber o que fazer em qualquer situação. Por exemplo, o que você faria se alguém lhe entregasse um troco com dinheiro a mais? Está vendo a pergunta? Então, o que você faria nessa situação? A pessoa se enganou porque, digamos que eu dei, que eu tenha dado, vamos pensar aqui, 20 reais, né? Para a pessoa cobrar, fazer um troco ali, para pagar 5 reais e a pessoa me devolve 18. Então, passou, o troco veio errado, não é? Então, teria que me devolver 15. E aí, acabou devolvendo 3, me passando um troco errado, 3 reais a mais. Exemplo, né, gente? E aí, o que você faria no seu lugar? Esse dinheiro é seu? Você poderia levar ele ou você iria falar com a pessoa que te deu esse dinheiro, esse troco errado e devolver? O que você faria? Se você quebrasse algo e ninguém visse? Por exemplo, você quebrou a janela da escola, por exemplo, né? Ou você quebrou um objeto de um coleguinha e ninguém viu? O que você faria? Se você visse uma pessoa mentindo para a outra, a ética nos orienta quanto à atitude que devemos ter em cada situação, né? Então, o que você faria? Então, tudo o que você vai fazer, se você for fazer aqui para ter um comportamento ético, você vai fazer o que é certo, né? Dentro do comportamento humano na sociedade, né? Para ser ético, é preciso praticar quatro valores fundamentais. Esses são os fundamentais. O respeito, a justiça, o diálogo e a solidariedade. Então, respeito, justiça, você tem que respeitar o direito do outro, né? Para ser respeitado. A justiça tem que ser justa. O diálogo, você tem que ter o diálogo, saber conversar, né? Eu até brinco na sala de aula, eu falo que o ser humano, ele não precisa brigar de tapa fisicamente. Brigar por quê? Porque ele tem o diálogo para fazer isso. Ele tem a conversa, né? Ele tem o dom, nós podemos conversar, raciocinar. Então, nós não precisamos grudar de tapa, por exemplo, com alguém. Por quê? Por que não precisamos? Porque nós temos o diálogo, nós discutimos, nós discordamos, diferimos da opinião de alguém, né? Mas, dentro do diálogo, com conversa, com o respeito e a solidariedade, né? Você ser solidário à situação do outro, à outra pessoa. Então, solidariedade. É necessário respeitar as pessoas para que elas também nos respeitem, sim. Respeitamos as pessoas, os animais, as plantas, os ambientes, porque devemos tratar todos os seres vivos da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados e cuidar do mundo onde vivemos. Então, assim, quando fala de respeito, quando você está na rua, por exemplo, você joga um papel de bala no chão, você descarta o seu lixo lá no chão, fora do local correto, você pode até respeitar as pessoas, mas você está sendo antiético, porque você não está respeitando o ambiente, né? O mundo em que vivemos. Esse aqui, fonte de sucesso, sucesso, sistema de ensino, ética e cidadania, foi de onde foi retirado esse texto. Então, aqui nós temos apenas algumas atividades. O que é ética para você? Então, o que é ética? Por que a ética é importante? Por que é importante ter ética? É importante... A ética é uma coisa importante na vida nossa em sociedade. É porque nós precisamos viver em sociedade, nós temos que ter respeito, respeitar. E a ética, ela é muito importante para quê? Para a gente saber o que fazer diante de cada situação. Diante de cada situação dessa aqui, que foi colocada para você, com um ponto de interrogação, olha só, se alguém... O que você faria se alguém entregasse um troco a mais? Se você quebrasse algo de alguém, então assim, a ética te dá esse... Você precisa saber o que fazer nesse momento, né? Saber o que fazer. Como você agiria se alguém entregasse um troco errado com dinheiro a mais para você? Então, você vai falar. Visse alguém mentindo para outra pessoa. O que você faria se você visse alguém mentindo para outra pessoa? Né? Essa é uma parte bem difícil, porque às vezes a gente prefere... É... Dizer, ah, eu vou me envolver e vou me calar, mas será que é ético a gente deixar o outro ser enganado? Então, tudo isso a gente pode estar vendo. É o que eu quero que vocês colocam aqui. Então, aqui está escrito. O que é que a palavra ética vem do grego, né? Então, o que significa ética, né? O modo de dizer, o caráter, perdão. Isso indica o comportamento do homem, né? Então, a ética, ela vem... É... Mesmo para... Ela indica o comportamento, né? O comportamento do homem. É... Esse comportamento é construído e combate as relações do homem na sociedade onde vive. Então, nós precisamos muito da ética para a gente conviver nesse, né? Para conviver em sociedade. Isso nós falamos não somente nas escolas, mas em qualquer lugar, né? Precisamos... Nosso comportamento é fundamental ser baseado na ética. Vamos para... A nossa próxima... Nosso próximo slide, ele é de arte, né? Vamos praticar. Neste momento em que estamos em distanciamento social, né? Porque nós estamos nesse isolamento social devido à pandemia. Nós não podemos estar presencialmente na sala de aula. Vamos fazer algumas atividades dentro da nossa casa. Olha só. Procure um espelho e olhe-se bem. Repare nos seus olhos, na sua boca, na sua sobrancelha. Agora, sem olhar mais, pegue um lápis e um papel e desenhe seu autorretrato no espelho a seguir. Então, pronto. Nossa aula de hoje é representar você mesmo. Então, você vai pegar... Aqui eu tenho um espelho aqui. Você vai pegar o espelho e vai se olhar bastante no espelho. Vai olhar os seus traços principais. Depois vai desenhar aqui nesse espelho a seguir, ok? Uma boa aula. Espero que você faça com muito carinho. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.